Chá canela de velho Tratamento natural para artrite, artrose e dores nas articulações Chá de canela de velho, benefícios e propriedades A planta conhecida como canela de velho, cujo nome científico é Miconia albicans, é uma planta que pertence à família da Melastoma taceae Originária do nordeste do Brasil, pode ser encontrada mais facilmente nos estados da Bahia e do Sergipe e muito usada para fins medicinais popularmente Os benefícios e as propriedades A planta pode ser usada devido às suas propriedades anti-inflamatória, anti-inociceptivo antioxidante, antimutagênica, tônica digestiva, antimicrobiana, antitumoral e hepatoprotetora No tratamento de diversas doenças Entre elas, encontramos a artrose, artrite reumatoide e inflamação das articulações Além de poder ser usada na purificação do sangue e na redução dos radicais livres Ela é conhecida principalmente por sua atuação no combate às dores das doenças articulares Eliminando a dor, o inchaço e a inflamação Apesar de ser mais indicada para esses casos O uso da planta mostrou-se eficaz no tratamento de torção nos pés em adultos Assim como torcicolo, bursite, tendinite, dores na coluna, hérnia de disco, complicações do diabetes, neuropatia e polioneuropatia Dores nas articulações, doenças estomacais, problemas intestinais Além de ajudar aqueles que estão sem desejo sexual Pois esse pode ser proveniente das dores Como escolher a erva? Os benefícios da planta, no entanto, somente podem ser aproveitadas quando as folhas estão saudáveis Para escolher, é preciso observar se existe mofo proveniente de armazenamento, errôneo Além disso, ao comprar em feiras, observe se foram colocadas ainda verdes ao saco Pois isso não pode ser feito Em algumas dessas ocasiões, a planta fica exposta Sem proteção à poeira, aos insetos e secas ao sol Todas essas situações citadas acima devem ser descartadas na hora da aquisição A forma ideal de conservação é em recipientes de lata, porcelana ou vidro Mas nunca em plástico Além disso, devem ser secas à sombra, dependuradas em varais e cobertas com tecido Para em seguida serem armazenadas Você vai precisar de 1 litro de água e entre 15 e 20 folhas da erva Em um recipiente, coloque 1 litro de água e aguarde ferver Quando isso acontecer, adicione as folhas e deixe por 30 segundos em fervura Em seguida, desligue o fogo e tampe, deixando descansar em infusão por mais ou menos uma hora Coe e consuma quente ou gelado Consuma diariamente uma xícara no período da manhã e outra no período da noite Dando preferência a consumir antes das principais refeições Como funciona o tratamento? O tratamento deve ser feito por no mínimo 30 dias Para que os resultados sejam bons e duradouros E pode se estender a no máximo 60 dias Contraindicações Não foram encontradas contraindicações e efeitos colaterais Nas literaturas consultadas Desde que se observe as doses máximas de consumo Sempre procure orientação médica Antes de consumir medicamentos Mesmo que naturais Ok, gente? Gostaram das dicas? Dê um like no vídeo, compartilhe com os amigos Se inscreva no canal Ah, gente Não se esqueça de ativar as notificações Para não perder nenhum vídeo Beijos Fiquem com Deus E até o próximo Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus